Mano, hoje o que é que nós vamos fazer? Nós queremos diversão nesse sol de verão E vai formar, vai formar pela crujetão Na praia do quintal, na praia do quintal Não é nada mal ter uma praia no quintal Tem guias que para se trocar, pouco pra se refrescar Isso é dez centavos, mas o resto é de graça Tem risco e para frente, sofre na corrente Olha suas lentes ou se não, hein? Passa aqui na praia do quintal, na praia do quintal Não é nada mal ter uma praia no quintal Na praia do quintal, na praia do quintal Tem tudo que é legal nessa praia do quintal